As flores do jardim da nossa casa Morreram todas de saudade de você E as rosas que cobriam nossa estrada Perderam a vontade de viver Eu já não posso mais olhar nosso jardim Lá não existem flores, tudo morreu pra mim Eu já não posso mais olhar nosso jardim Lá não existem flores, tudo morreu pra mim As coisas que eram nossas se acabaram Tristeza e solidão é o que restou As luzes das estrelas se apagaram E o inferno da saudade começou As nuvens brancas se escureceram E o nosso céu azul se transformou O vento carregou todas as flores E em nós a tempestade tem que sopor Eu já não posso mais olhar nosso jardim Lá não existem flores, tudo morreu pra mim Eu já não posso mais olhar nosso jardim Lá não existem flores, tudo morreu pra mim Mas não faz mal Depois que a chuva cair Outro jardim um dia A te reforrer Eu já não existem flores, tudo morreu pra mim Eu já não posso mais olhar nosso jardim Lá não existem flores, tudo morreu pra mim Não, 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 não posso mais Não posso mais olhar nosso jardim Lá não existem flores, tudo morreu pra mim Eu já não posso mais Eu já não posso mais Não posso mais olhar nosso jardim Eu já não posso mais Eu já não posso mais Eu já não posso mais Obrigado.